Autoriza Francisco Carlos Nascimento Bola rolando, está valendo pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Internacional e Flamengo a partir de agora pra você Domina no peito, rechaça de pé direito, botando essa bola na pro ataque Vai chegando o Ronaldinho Gaúcho, cortou mal Ronaldinho na dividida, o goleiro está vindo e tocou por cobertura no travessão Na primeira oportunidade do Ronaldinho O chute do Elton falhou E o Ronaldinho, o goleiro Muriel saiu, o Ronaldinho de pé direito é um toque Na verdade bateu na proteção da rede Leonardo Moura passou de presente pro Jô Talessando pela direita, Damião na esquerda, a bola pro Damião Costurou, trouxe pro pé direito, bateu pro gol A bola ficou parada no Leonardo Moura Essa jogada pelo lado direito, do lado esquerdo tem gente ali Ronaldinho pro David, boa bola dele, dominou, saiu o Muriel O Muriel caiu, o Muriel ficou com a bola O David deu uma olhada pro juiz Acho que nem ele, David ficou convicto de reclamar de alguma irregularidade do Muriel Olha o lance aí, Marcília Não houve nada Felipe está praticamente no meio do gol Autorizado da Alessandro Felipe segura firme, encaixando com tranquilidade David na ponta direita para o Luiz Antônio Que passe do David Ronaldinho vai pelo meio Luiz Antônio marcado pelo Tinga Tentou levar, ganhou o Luiz Antônio Tinga chegou e fez a falta Renato pra bater mais forte Ronaldinho pra bater mais colocado Autorizado, Ronaldinho Gol do Flamengo Ronaldinho gaúcho E mais uma cobrança que leva a marca de um jogador diferenciado especial O Muriel com curva do lado de fora da madeira Com o auxílio do Williams No cantinho do Muriel que caiu e não chegou Pra estufar a rede colorada E fazer o décimo gol dele no campeonato brasileiro Volta-se artilheiro Ao lado do Borges do Santos E fez essa comemoração aí Adiantando pro Talessandro Aí o argentino Jô e Damião na área D'Alessandro Tentou o drible Lindo lance do D'Alessandro Vai pro fundo Ele faz o drible no Williams Saiu Aí dá aquela parada Opa, não foi tocado Pois é, explica pra gente, Marcinho D'Alessandro Williams marcando Tinga passou D'Alessandro levantou Jô Não conseguiu tocar A posição era boa O Jô fica aí Inconsolável Mas aí nesse caso O Andrezinho teria Muito mais qualidade Pra armar o jogo Já que tá jogando ele David roubou do Elton Levou pro pé direito Bateu Jogou à esquerda Dado o gol E aplaudido pelos companheiros O Elton deu uma cochilada Já havia feito uma, né E o Ronaldinho quase fez o gol Lá no comecinho do jogo Agora foi dominar Futebol tá tão rápido Não dá tempo de dominar Passou tirando tinta Da travesqueira Da bola do David Olha ali Que beleza essa imagem Sobre Bom Tiga cobrando aí a falta Pro Leandro Damião Leandro Damião subiu Renato atrás O Elton tirou Renato dá um chutão pro alto Olha a briga agora A bola sobrou O Damião tentou pro Jô Jô arrumou pro Guinha Azul Guinha Azul Se atirou Vai ser expulso E vai ser punido E já tem Tá expulso o Guinha Azul O lado esquerdo O que recebe É o Zé Mário Bolívar De novo no Zé Mário Cruzamento Damião arrumou pro Índio Gol Do Inter Índio número 3 Um toque lindo De Leandro Damião E uma finalização De centroavante Do zagueiro índio Inapelável Pra estufar A rede do Flamengo O toque do Damião Uma beleza Uma pintura E a finalização Do índio Pra chegar a 28 gols Com a camisa do Internacional O primeiro dele no Brasileiro E aí vem a cobrança do Ronaldinho Lá na segunda Pra Muriel E a bola fez uma curva Impressionante Tava a impressão Que era só na segunda Mas ela ia na direção Do gol mesmo Olha como o Muriel Ele vai na direção Da linha da pequena Mas depois começa Um processo inverso Domina Vira o jogo Pro Júnior César Com o peito Deixou pro Ronaldinho Devolução pro Júnior César Pedindo o Jael Pra ele Bateu Gol O do Flamengo E é de Jael Tirou o rodinho Pra Júnior César O cruzamento O Jael pega de esquerda Pegou bem Mascado na bola E ela foi pro cantinho Direito do Muriel Pra balançar A rede do Colorado Já é o número 26 Acabou de entrar Amigo 2 Internacional 1 Venceu o primeiro jogo Por 1 a 0 O Inter perdeu Do Independiente Por 2 a 1 Na Argentina Aí o D'Alessandro Tocou no Ney Na direita Trouxe pra perna esquerda Júnior César Marcando Ney tenta chegar A linha de fundo Cruzamento Felipe Saiu A bola foi deseada No meio do caminho Felipe teve que recalcular O salto Não é fácil não Mas fez certinho O Elton domina Tentou o cruzamento Pro David Muito alto A bola sobrou com o Renato O Renato soltou o pé E a bola foi lá Do outro lado E o Ronaldinho Evitou a saída Pela linha de fundo E o Ronaldinho Vai pra cima Da marcação Do garoto O Zé Mário Tentou o drible Ganhou o Ronaldinho Levantou pro David Se der um replay Essa bola entra Incrível Impressionante Outros adjetivos Mais O Ronaldinho Fez tudo certo E botou na cabeça Do David Não é você Depois eu falo Pela torre Pro Andrezinho Andrezinho Chega Na marcação Wellington Andrezinho Tentou fazer O giro Cruzou Liga a bola Pro Dela Torre Olha o Damião De bicicleta Gol Um laço No beira rio Leandro Damião E é de bicicleta O Dela Torre E o Damião Pedalou e mandou No cantinho Um Gol Um laço Do campeonato Brasileiro Leandro Damião Empata o jogo O toque Do Dela Torre E a bicicleta Belíssima De Leandro Damião Falecendo Para Andrezinho Andrezinho Tocou no Dela Torre Tentou driblar O Júnior César Dela Torre Vai levando Leandro Damião Brigou Alex Silva Vai e rasga Ganha Sai jogando Com Leonardo Moura Andrezinho E da Alessandro Andrezinho Vai para a bola Bateu Felipe Segurou Largou Dá um tapinha Na bola Vai brigar o Damião Chega Júnior César Escanteio Para o Internacional Quarta-feira Já tem a primeira final Da Recopa Contra o Independiente A RBS TV Afiliada da TV Globo Aqui no Rio Grande Passa para todo o estado E Léo Moura Vai para o fundo Léo Cruzamento Desfio O Muriel Fica com ela Escanteio Diego Maurício Levantou O corte errado Alex Silva Toca de cabeça No meio A bola Vai para o Muriel Ficar com ela Bolívar Damião Levantamento O toque de cabeça Vai sobrar Para o Alex Silva Tirada ali O Elton Rasga Leonardo Moura Domina Ronaldinho Na direita Tocou para o Ronaldinho E o Juizapita E o Juizapita